Na Liga Europa, o Benfica já venceu o seu grupo. Mas quer fechar em beleza. É o ajuste de contas com os gregos do AEK. Numa cavalgada goleadora, toda uma equipa à conquista da Europa. A Catedral da Luz vai vibrar no momento da consagração. Quinta-feira, Benfica, AEK, em Direto na SIC.